Neste momento, daremos início ao terceiro painel sobre o tema Ação Internacional no Brasil, a Dimensão Multilateral. Para compor este painel, convidamos para tomar assento, como moderador, o diretor do Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos, embaixador Benedito Fonseca Filho. Convidamos como expositores o coordenador de ciências da representação da Unesco no Brasil, Fábio Eon. E convido também o coordenador do projeto Enristec Brasil, Marcos Will. Eu passo a palavra ao moderador, embaixador Benedito Fonseca, deixando a todos um ótimo trabalho. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de dar início à nossa parte da tarde, do seminário, com a realização do terceiro painel. Neste painel, nós pretendemos tratar a ação internacional no Brasil, Dimensão Multilateral. Nós teremos como expositores o senhor Fábio Eon, da minha esquerda. O senhor Fábio Eon é cientista político, formado pela Universidade de Brasília e mestre em gestão de projetos pela Universidade de Londres. Atualmente coordenam os programas de ciências sociais, ciências naturais, perdão, e ciências humanas e sociais da Unesco no Brasil. O programa de ciências naturais da Unesco é responsável pela implementação de projetos de cooperação em ciência, tecnologia e inovação, além de ações e programas nas áreas de meio ambiente e recursos hídricos. Na minha direita, o senhor Marcos Will, coordenador do projeto Ingrid Brasil, graduado em administração de negócios, mestre em ciência da comunicação e doutor pela Universidade Técnica de Berlim. Ingrid Brasil, ingressou na Fundação Fraunhofer em 2007 e tem sido gerente de consultoria para grandes empresas e projetos focados em gestão de conhecimento e mudança. Hoje é chefe do escritório da Fraunhofer no Brasil, IPK no Brasil, responsável por coordenar as atividades de consultoria focada em planejamento de negócios e gerenciamento estratégico de pesquisa aplicada em institutos de inovação, como a Ingrid Brasil. Nesse painel, nós vamos adotar um procedimento um pouquinho diferente. Nós vamos ouvir, inicialmente, a apresentação de ambos expositores, seguindo, depois de uma sessão de resposta, esperamos ter um tempo também para acolher perguntas da plateia. Temos um desafio adicional de concorrer com a festa de fim de ano dos funcionários do Itamaraty, mas creio que não haverá dificuldade. Inclusive, aviso que, como o sistema de som está funcionando, talvez fique, em alguns casos, mais fácil ouvir pelo fone e, inclusive, também chamo a atenção para o fato de que a apresentação do Sr. Marcos Will deve ser feita em inglês, para a informação dos senhores. Então, com isso, passo a palavra ao Sr. Fabião, por favor. Boa tarde a todas e todos. Eu queria, inicialmente, saudar o embaixador Benedito Fonseca, saudar também o colega de mesa, Marcos Will, e agradecer o convite do Itamaraty, do MCTIC, para que a Unesco participasse desse encontro. Eu adianto que a minha fala, que é uma fala institucional, vou falar um pouquinho da história da Unesco, mais especificamente do setor de ciências da Unesco, de como é que ele está estruturado, mas vou tentar fazer a relação, obviamente, como a nossa área de ciências tem ajudado o Brasil em alguns desafios. Bom, vou começar falando um pouquinho das origens da Unesco. Muitos aqui conhecem a Unesco, obviamente, como agência da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, mas o projeto original da Unesco era ligeiramente distinto. Quando ela foi criada, em 1945, ela foi criada pelos países membros que a integravam como um desafio para ajudar a Europa no seu processo de reconstrução com as guerras, e tinha um foco exclusivo em educação e cultura. Então, a Unesco quase foi o NECO, faltava esse S de ciências, e, no último minuto, por um esforço grande do Reino Unido, de alguns países liderados pela Inglaterra, foi feito esse convencimento que precisava haver uma agência da ONU que cuidasse de temas científicos. Então, veio o S da Unesco, e hoje a gente tem a atual configuração dividida em cinco programas. O nosso escritório da Unesco aqui no Brasil tem a felicidade de ter cinco áreas, talvez seja o único escritório da Unesco no mundo que tenha cinco divisões que integram a Unesco em Paris. E a Unesco teve sua origem, inclusive, numa casa de ciências. Antes da Unesco ser sediada pela França, que foi o país que abrigou a Unesco, a primeira reunião da Conferência Geral da Unesco foi no Clube de Engenharia de Londres. A primeira Conferência Geral da Unesco foi na Inglaterra, e, a partir de então, a Unesco migrou para a França na sequência. Então, hoje nós temos os cinco programas, a educação, que certamente é o mais conhecido, o carro-chefe. Temos a área de ciências humanas e sociais, que cuida de filosofia, sociologia, ética. A área de ciências naturais, que é a minha área, mas hoje eu estou responsável pelas duas áreas aqui no escritório da Unesco. Eu coordenava a área de ciências humanas, e agora, a partir de maio, coordeno também a área de ciências naturais. A área de cultura, muito conhecida por todo o dossiê de patrimônio, de candidatura de patrimônio. Brasília, inclusive, é uma cidade listada como patrimônio da humanidade. E a última área, ligada à comunicação e informação, que lida com tecnologias da informação e da comunicação. Então, o quinto programa da Unesco tem uma relação também muito estreita, obviamente, com a área de ciências naturais. Bom, dentro do nosso programa de ciências naturais, obviamente, falar de ciências é um desafio, é um universo em si mesmo. A Unesco fez a seguinte divisão para fins práticos, no sentido de organizar melhor a nossa equipe. Então, na sede da Unesco, nós temos três grandes departamentos na área de ciências. Um voltado à divisão, que é a divisão de ciência e capacitação, que é destinada a estimular e fomentar que os países, mesmo que integram a nossa organização, desenvolvam programas nessa área. A segunda é uma divisão ligada às ciências da água. E a última é uma divisão que abriga todo o guarda-chuva de meio ambiente. Então, tem assuntos ligados à ecologia, mas também ligados às ciências da terra, às ciências geológicas. Que temas a Unesco tem se debruçado nesses últimos 20 anos? A gente tem que priorizar, obviamente, algumas ações. Nossa organização está muito dedicada, nesse momento, a estimular e fomentar programas que consigam ajudar os países mesmos que integram a Unesco a desenvolver melhor o ensino de ciências nas escolas. Aqui no Brasil, isso é um desafio. A gente tem acompanhado como o país tem se pautado nas últimas provas do PISA. Então, a questão do ensino da ciência nas escolas ainda é uma questão a ser superada aqui no Brasil. Temos também tentado estimular um pouco a paridade de gênero em carreiras ligadas à ciência, tecnologia, engenharias e matemática. Ainda há uma diferença muito grande, muito brutal, em termos de homens e mulheres que ingressam nessas carreiras. Então, segundo dados da Unesco, por exemplo, na carreira de engenharia, apenas 10% das pessoas que se formam em engenharia são mulheres. Há outras carreiras, do contrário, no caso da oceanografia, por exemplo, que há mais mulheres do que homens. Então, o desafio nosso é tentar minimizar esses hiatos de gênero e tentar avançar um pouquinho nessa paridade de gênero nas carreiras científicas. E outro desafio que temos nos dedicado ultimamente é também assegurar que se faça ciência não só por fazer ciência, mas que a gente consiga avançar no progresso científico que seja, de fato, para todas e todos. E aí vale um pouco a máxima dessa nova agenda, 20-30, de não deixar ninguém para trás, leaving no one behind. Então, há temas que são transversais, obviamente, nos ODSs, principalmente na área de ciência e tecnologia, ainda que no ODS 9, ligado à inovação, a Unesco esteja muito dedicada, muito implicada. Assuntos ligados à ética e bioética, a Unesco também tem ajudado os países membros a criar comitês de bioética, a tentar trabalhar um pouquinho a ética na ciência e, por fim, qualquer outro assunto que seja definido pelos países membros durante a Conferência Geral da Unesco. Então, a organização da Unesco é uma organização que se renova a cada dois anos durante a Conferência Geral e, mediante demandas da diplomacia dos países que integram a Unesco, e aí a gente tem a presença forte do Brasil, diga-se de passagem, o Brasil é um país que é importante dentro do jogo político da Unesco, é um grande player dentro da Unesco. Se somarmos as contribuições financeiras que o Brasil fornece à Unesco, incluindo projetos assinados aqui no Brasil, como o Prodox, eu diria que o Brasil fica entre quinto e sexto lugar em termos de volume de recursos e nós tivemos vários brasileiros ilustres que foram da carreira da Unesco, do calibre do Eduardo Portela, do Israel Vargas, que foram ocupando posições de destaque dentro da nossa organização. Bom, dentro do nosso programa de ciência e tecnologia, além dos temas que eu listei há pouco, nós temos programas intergovernamentais e eles se caracterizam justamente por essa natureza dos países integrarem de forma mais ativa a sua direção e aqui eu listei quatro, apesar de termos mais outros programas que são meritórios também de se falar aqui, mas resolvi focar um pouquinho nesses quatro e que são quatro que o Brasil está presente de uma maneira ou de outra. Então, temos o Programa Hidrológico Internacional, o famoso PHI. O PHI está presente em 160 países. Quem faz a gestão dele aqui no Brasil, ou melhor dizendo, quem faz o secretariado dele tem sido a Agência Nacional de Águas e é um programa que foi criado pela Unesco nos anos 70 no sentido de promover capacitações e intercâmbios na área de gestão de recursos hídricos. Temos um outro programa que é muito conhecido também, que é o Homem e a Biosfera, que a sigla em inglês é MAP, Man and Biosphere, que ele é responsável pela gestão das reservas da biosfera criadas pela Unesco. Hoje, o Brasil tem sete reservas da biosfera, eu vou listá-las superficialmente a seguir, e quem faz o secretariado do MAP, do Programa MAP, é o Ministério do Meio Ambiente, através da Cobra MAP, da Comissão Brasileira do Programa MAP. Temos um programa ligado às geossciências, que o programa talvez mais conhecido desse guarda-chuva seja os geoparques da Unesco, que são localidades ou sítios que têm um valor excepcional do ponto de vista geológico, seja porque eles têm resquício de fósseis ou então que eles têm alguma importância geológica na história da Terra. E hoje, no Brasil, nós temos apenas um geoparque que fica no Araripe, no Ceará, mas há candidaturas em curso, uma delas é ligada à região do Aparados da Serra, na fronteira entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na região dos cânions gaúchos, e é uma candidatura que vai, provavelmente, ser submetida para a Unesco, uma candidatura que tem sério potencial de ser bem-sucedida. E, por último, nós temos a Comissão Oceanográfica Internacional, e aqui, quem tem representado muito o Brasil nos encontros internacionais promovidos pela comissão tem sido o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, voltando à nossa ação internacional e agora aterrissando um pouco ela no território brasileiro. Simplificando um pouco o nosso trabalho aqui, de forma um pouco grosseira, eu diria que a gente tem atuado em duas grandes frentes. Uma é tentar disseminar os conteúdos normativos internacionais, seja as convenções da Unesco, que têm uma força vinculante, ou as declarações, que têm uma força mais leve, mas ilustram ou listam alguns preceitos ligados à ciência e tecnologia, ou através de acordos realmente estruturantes, acordos assinados com o governo brasileiro, no sentido de implementar políticas e programas de ciência, tecnologia e inovação. E hoje nós temos a seguinte carteira aqui no Brasil, nós temos acordos de cooperação, que são sempre tramitados via Agência Brasileira de Cooperação, ABC, então necessariamente são tripartites, ou seja, são assinados pela Unesco, pela ABC e por um órgão governamental, por um ministério, ou às vezes por um estado ou município. E hoje nós temos acordos com o EMDIC, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, voltados à inovação em alguns setores da indústria brasileira. Temos um acordo com o IBIC, que por coincidência também cedia, o prédio do IBIC cedia o nosso escritório aqui em Brasília. Temos um acordo com a FINEP, que visa contratar consultores para demandas pontuais da FINEP do Rio de Janeiro. E aí temos uma carteira, na sequência, voltada à meio ambiente e gestão de recursos hídricos. No nosso escritório, nós temos uma equipe relativamente pequena para ciências, então temos apenas dois oficiais de projeto. Eu fico com a carteira de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o meu colega, que é o Max Lombardo, que é biólogo de formação, ele fica com os projetos de meio ambiente e água. E nós temos projetos com o IBRA, aqui em Brasília, na área de meio ambiente, e, na sequência, nós temos dois PRODOCS com a DASA e dois PRODOCS com a Agência Nacional de Águas. Desses quatro projetos que são voltados à água, que são focados na gestão de recursos hídricos, dois são exclusivos para a organização do Fórum Mundial da Água, que Brasília vai sediar agora em março de 2018. E, por último, nós temos um projeto, que esse não passa pelo ABC, porque é com o setor privado, que é com o Fundo Vale, que é na região amazônica. Bom, como eu falava há pouco, o nosso escritório tem uma... apesar de ser um escritório grande, de ter 100 funcionários, temos uma equipe relativamente pequena em ciências, nós somos apenas seis colegas, e tentamos suprimir um pouquinho essas lacunas trabalhando nas redes que a Unesco oferece. Então, a Unesco é uma organização muito capilar, presente em quase todo o mundo, e, além da nossa presença, do secretariado, que somos nós, funcionários da Unesco, e, no caso da área de ciências, nós temos 150 técnicos que estão espalhados nos países onde a Unesco está presente, nós temos também alguns recursos que estamos utilizando com mais regularidade. Uma das figuras que estão à disposição da Unesco é a figura das cátedras Unesco, que são parcerias que a Unesco criou com o ensino superior, com instituições universitárias, que desenvolvessem ensino, pesquisa e extensão em áreas do nosso mandato. Aqui, no Brasil, nós temos apenas duas, uma cátedra de água e gênero, e uma cátedra de divulgação científica, na USP, mas é nosso desejo um pouco ampliar essa rede, e essa rede, que é uma rede formada por mais de 170 cátedras, está à disposição também dos países membros, através dessa força acadêmica, que pode ser atuante na forma de pareceristas, e outros colaboradores da Unesco. Outro instrumento que a Unesco tem se utilizado muito são os centros Unesco, e aí nós temos duas divisões, chamamos centros categoria 1 e categoria 2, sendo a categoria 2 a categoria máxima da Unesco, na qual a instituição proponente, e na maior parte das vezes os governos, oferecem curso de capacitação, de novo, nessas áreas temáticas que eu mencionei há pouco. Então, aqui no Brasil, um exemplo que a gente recorre frequentemente é o CETIC, que é um centro tocado pelo Comitê Gestor da Internet em São Paulo, que promove a manutenção de todos os domínios que têm o .br, e, através do CETIC, que é esse centro da Unesco, tocado pelo Comitê Gestor da Internet, uma série de atividades, uma série de formações e cursos internacionais são ministrados dentro desse centro, no sentido de ajudar o intercâmbio ligado a um reforço de infraestrutura da internet, mas também questões contemporâneas que sejam debatidas no meio digital. E, por último, alguns sítios que são definidos pela Unesco, e aqui nós temos várias modalidades de sítios da Unesco. Temos sítios do patrimônio, que podem ser patrimônio material, patrimônio histórico, patrimônio natural. Aqui, no Brasil, nós temos sete sítios do patrimônio natural, a Ilha de Fernando de Noronha, o Parque de Foz do Iguaçu e por aí vai. E temos reservas da biosfera também, que, coincidentemente, também são sete, e que, grosso modo, correspondem aos biomas brasileiros, com exceção dos Pampas, que é o único bioma onde não há uma reserva da biosfera constituída pelo Brasil. Bom, eu já termino aqui a minha fala em breve, mas eu queria também colocar para vocês à disposição as publicações da Unesco na área de ciência e tecnologia. Essa é uma contrapartida que a Unesco oferece aos seus países membros. A Unesco tem uma área editorial muito forte. Alguns relatórios são muito emblemáticos. A Unesco tem um relatório mundial de ciência, que é lançado a cada cinco anos. O último foi lançado em 2010, o próximo agora, em 2015. lançamos há pouco um relatório mundial sobre oceanos, algumas publicações sobre o ensino da matemática. O relatório mundial da água, esse é anual, a Unesco lança todo ano. O último foi sobre águas residuais. E o próximo vai ser lançado mundialmente aqui em Brasília, durante o Fórum Mundial da Água. E outras publicações que sejam do interesse de vocês. Uma que é muito conhecida, que por um breve tempo foi interrompida, mas é o Correio da Unesco, que é um periódico da Unesco, que ajudou a formar, inclusive, vários talentos, e ajudou a estimular o ingresso de várias pessoas em carreiras científicas. É um periódico que a Unesco lança a cada dois meses. E agora, nosso escritório, finalmente, tem feito a tradução integral do Correio da Unesco e tem disponibilizado online para quem queira baixar o arquivo. Então, todas as publicações da Unesco hoje são necessariamente domínio público. Vocês podem encontrar no nosso site. E convido vocês também a visitarem a nossa página no YouTube. Temos também documentários e outras mídias ligadas ao trabalho da Unesco na área de Ciência e Tecnologia. Bom, e por último, terminando aqui minha apresentação, só queria deixar para vocês alguns eventos ou algumas datas que eu acho que merecem destaque. E aqui eu ficarei muito feliz de sair dessa apresentação, pelo menos com esse alerta a vocês. O principal deles é em relação ao maior evento que a Unesco promove ligada à Ciência e Tecnologia na região, que é o SILAC. Em 2018, ele vai acontecer no Panamá, em outubro. Seria muito importante que o Brasil estivesse presente, que o Brasil tivesse uma mesa, embaixador, e aqui eu faço o convite novamente. O Brasil participou das outras edições. É um momento importante também para encontros bilaterais entre os países. E o Brasil tem total liberdade de propor qualquer atividade nesse evento. Vocês podem contar conosco no sentido de viabilizar essa participação brasileira. Por último, eu já tinha mencionado aqui também o Relatório Mundial da Água, que reúne dados sobre a questão de gestão dos recursos hídricos no mundo todo. Vai ser lançado em Brasília no dia 19 de março, durante o Fórum Mundial da Água. Vamos ter o Relatório Mundial de Ciências, que eu também comentei há pouco. Temos o Relatório Mundial de Engenharias, que será lançado ano que vem. E vai haver um capítulo especial sobre o Brasil. O Brasil vai ser um dos poucos países que vai integrar o relatório. A ideia é fazer apenas três capítulos nacionais. E, nesse caso, certamente vai haver um capítulo ligado ao Brasil. Isso está ainda em gestação na sede da Unesco, mas eu prometo manter o Ministério informado dos desdobramentos. Pretendemos lançar também, ainda no começo do ano que vem, a versão em português de uma declaração que acabou de ser aprovada na sede, que é a Declaração sobre Princípios Éticos na Mudança Climática, que é uma tentativa da Unesco de trazer um viés mais humanizado em relação a todos os debates ligados à mudança climática. E, por último, uma data que a gente celebra sempre, todo ano, que é o 10 de novembro. Então, esses são eventos que a gente coloca no radar dos colegas, das pessoas presentes aqui, e contem com o escritório da Unesco. Nós estamos aqui no setor de autarquia sul, num prédio que, inclusive, é vinculado ao MCTIC, que é o prédio do IBICT. E eu deixo meus contatos e, enfim, a nossa equipe de ciência e tecnologia está à disposição para qualquer dúvida, para qualquer parceria. E fico novamente feliz, embaixador, pelo convite. E contem com a equipe da Unesco, não só aqui no Brasil, mas também com a equipe de Montevidéu, que é o escritório temático de ciência e tecnologia, que também nos atende aqui na região. Obrigado. Eu gostaria de comentar, antes de passar a palavra ao Dr. Marcos e eu, seguindo o roteiro que prevêmos para essa sessão, mas não poderia deixar de registrar o apreço que nós temos pelo trabalho que a Unesco desenvolve na área de ciência e tecnologia e em outras áreas, porque a atuação da Unesco tem essa característica de tratar os temas de uma forma multidimensional, multifacetada. Eu tenho tido experiência de participar de discussões no âmbito da Unesco, por exemplo, sobre temas relacionados à governança da internet, que é um tema muito rico, com muitas ramificações, um regime de informação e discussão. E a contribuição da Unesco é sempre muito importante, porque traz, junto com o aspecto técnico, também um olhar que leva em consideração o aspecto cultural, a ética, que é um fator que o senhor mencionou, a diversidade linguística, cultural, que também são aspectos, em relação à internet, também muito importantes. Ou seja, dá um olhar, talvez, mais humanizado a certas questões. e com essa preocupação de ter um enfoque global, abrangente, comprehensive, como se diz. Então, eu queria parabenizar, expressar desde já o nosso interesse em reforçar a nossa cooperação nessa etapa também que pretendemos dinamizar, buscando uma maior relação entre o esforço diplomático e a promoção de ciência, tecnologia e inovação, com certeza vemos um papel muito importante para a Unesco nessa nova arquitetura. Então, com essas palavras, gostaria, então, de passar a palavra ao Dr. Marcos e eu, a quem já havia apresentado anteriormente. Tenha a palavra, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou tentar se levantar depois de lunch. Isso poderia ser uma boa ideia, eu acho, para ter um pouco mais dinâmico aqui, para o evento que Itamarachi está tendo. E eu gostaria de agradecer os organizadores, Itamarachi, e o embassador, para o convite, para o convite, to speak a little bit about Enrich in Brazil, which is a new center created by the European Commission. It was inaugurated last week, so it's really new. The idea is to have a hub that promotes and facilitates the collaboration in innovation, research, and business between Brazil and Europe. We, my colleague Johanna, who is here, and I, we are working for Fraunhofer, who is the project coordinator of this project Enrich, and just to let you know about our background a little bit, Fraunhofer Society is the largest organization for applied research in Europe. Applied means our mission is really focused on research and technological developments for the direct benefit of the industry as the main focus, but also, of course, for society, service, public administration, and so on. One of the examples of our usual work is the invention of MP3, for example, demonstrated by that picture over there on the slide that you can see, a new technology to make solar cells more efficient or the invention of the airbag, among many other things, that are being developed by 68 different Fraunhofer institutes in Germany with a budget of around 2 billion euros and more than 20,000 people working in this network of institutes. We can say that we are one of the largest there in the applied research area. Why am I saying this? Because when we talk about innovation, and this is what we are trying to focus also here in the Enrich Center, first we have to understand how innovation works. Well, I guess many of you have studied the phenomenon of research and innovation and it's a very complex system, but if you allow me to simplify it a little bit, then we could say it's a kind of a value chain that starts in the first step with the basic research, and I brought in the first step here the example of the German innovation landscape and ecosystem. It starts with universities, of course, this is valid for almost all the other countries in the world too, and of course in Brazil the same thing, not only universities but also other mainly public research institutions that are really working on new knowledge, new technologies, kind of the technology push approach to the innovation. Then in the middle in the second step we have what we call and where we also insert and position ourselves as the Fraunhofer Institute what we call the application oriented research or applied research and development which actually is the stage where also many innovations can fail. The so-called valley of death that we are trying to bridge here is a very important part of our mission as Fraunhofer but also of other players of course here the example from Germany but of course also in other countries like Brazil we have also industrial research centers and to not forget and that's very important the third step are the companies the industry in Germany we have already quite a heavy and large participation and also let's say financing of the innovation activities by the companies so this whole chain from basic research applied research to the actual industrial application bringing new products to the market or at least bringing new processes new business models to the industry is important to understand also when we talk about now our mission for Enrich because that is actually already an outlook what we are trying to do here also in Brazil in connecting the whole innovation chain of Brazil to the innovation chain over there in Europe so and maybe one other information as a background what we are already doing here in Brazil as Fraunhofer we are having a large and long-term cooperation with our partner Senai who is building up 25 innovation institutes and they are exactly trying to position themselves here in Brazil in the same logic connecting the good academic research that's being done in universities already to bring that and transform it into really new solutions to actual problems and challenges of the industry where there is also still in Brazil as in many other countries a gap to fill so that's what we're trying to focus when we talk about Enrich now let me give you a short introduction about what Enrich is first of all we have to understand that this is a pilot project launched by the European Commission our project that's called CebraBIC that is setting up this Enrich Center here in Brazil is one of three parallel projects that are currently running another one is doing kind of the same thing in China that's called Eresena and another one that's establishing a similar center there in the USA that's called Near Us or Near US the idea the main objectives are to really encourage the cooperation in our case of course between the European and the Brazilian research innovation and business organizations our big challenge is to not only fulfill a nice European project that is also financed by the Horizon 2020 program which has been mentioned here before today also by the delegate from the European Union but it's also a launch of a center that where the idea is throughout this project that has a runtime of four years to establish a self-sustainable center that will then autonomously function here in Brazil with an own legal entity and an own physical infrastructure also here in Brazil to continue really on that mission to bring all the innovation actors together currently this project is run by 12 organizations that got together in a consortium and one proposal in one of the Horizon 2020 calls it's a consortium made out of Brazilian and European partners of course that are already within the consortium trying to cover the whole innovation chain again we have their universities we have their private companies we have funding agencies there we have applied R&D organizations like Fraunhofer like other research organizations over there in Europe and we have non-for-profit organizations maybe just to mention a few here and maybe the most important one from our side is CNE of course bringing the industry point of view into that project which is a very important part these 12 partners are working since one year now together we started with our kickoff in January this year in Berlin and as I mentioned already last week here in Brasilia just a few blocks away in the premises of CNE we inaugurated the first headquarter office of the Enrich Center in Brazil and this is at the same time the starting point for us now to go into a second phase which will start right now in January next year which is our pilot phase to already start working at least partially operational that means we are going to bring first services to the market and then the idea is to after this test phase go into another two-year phase to really establish and stabilize that center with not only that head quarter here in Brasilia but then also with regional offices for example in Rio Janeiro and Sao Paolo but also with many other locations that we're trying to incorporate here in a network approach into the Enrich concept where we're talking about so-called regional innovation hubs that will have large outreach to all the regions in this very large country here in Brazil and of course similar structure over there in Europe where we're also binding our efforts together with these sister projects to have then for example a headquarter in Brussels and many other regional offices throughout Europe over there to do what well to as I mentioned deliver services hands-on help from information bundled and good and consolidated information because we found out there is already a lot of information on the market but it has to be bundled for the specific target groups up to matchmaking activities up to funding possibilities and help to set up joint R&D projects together to help companies entrepreneurs startups who want to come from Europe to here but also the other way around this is an important part of our mission and the first year we have spent with dialogues not only internally of course in our consortium to bring the Brazilian and European perspective together and to mount a strategy that is really sustainable to be implemented now but we already of course tried to talk to many stakeholders and potential target groups of the Enriched in Brazil center so there were meetings and many sessions also in conferences where we got into interaction here specifically with our Brazilian talk groups also with the for example innovating companies here at the conference of Ampe which is as you probably know the association for the innovative companies here in Brazil what is our mission and vision well in a nutshell you can read it up there the summary is we want to be the main hub and contact point for the European and Brazilian actors in science technology and innovation so we want to cover the whole chain of these innovation actors to promote the excellence in research and innovation and the collaboration between the two sides of the Atlantic that means we want to connect on the one hand European researchers and entrepreneurs in the Brazilian market and on the other hand we want to connect the Brazilian researchers and entrepreneurs in the European market for this we will offer tailor-made services to all of these target groups to reach our vision by the end of our project runtime to be the main hub between those two sides between Brazil and Europe helping and facilitating cooperation in innovation for both sides of the Atlantic our service portfolio is structured into five or six steps here we call this the user journey so we try to imagine if there's a Brazilian researcher or if there's a European startup or if there's an organization that wants to get in touch an organization from for example the research environment or the innovation environment also the intermediaries that are playing a big role there where do I start first I need some information so this Brazilian researcher for example can find here the first market studies where are my potential partners over there in Europe in certain research fields how can I act when getting in touch with my European counterparts for example okay when I know a little bit about the other market then I want to get connected that's the second step we are organizing matchmaking events we are organizing delegation visits in both directions for certain target groups to have for example a group of researchers going over there meeting with their peers in roundtables and other kind of events to well find the peer to start any kind of collaboration be it a research project be it a cooperation in business to launch a new product in the other market for example if we found the potential partners well then the next and third step would be to get funded that means not only to see where are the interesting funding lines in the Horizon 2020 program which is one of the part when we talk more about the research target group here but also where could be investments found for for example a startup from Brazil that wants to open up a branch over there in let's say France where could be investors venture capitalists or incubators business angels over there that could help to set up that business but also what do I have to do and we will have many trainings and capacitation on how do I write together between a Brazilian and a European researcher for example to have a good opportunity good chance to be approved by a funding program for example well if we have done that and we really want to get going then enrichen Brazil will also help the different target groups there of the innovation system with hands-on services like workspace when I'm a startup coming over here and I want to get started quickly and pragmatic so where do I find what we call a soft landing zone an environment where I can directly set up and have a desk and computer and infrastructure to get working or trainings on any kind of well special issues that I need to know when I'm going into the other market how does innovation management work here in Brazil how does tech transfer work who are the partners how do I have to get going here and if I have established myself in the first step either coming from Europe to here or going from Brazil to Europe then we also help with customized consulting services to for example increase visibility any kind of support and marketing business development and so on will be offered on a on demand basis here the final layer that is kind of transversal to all of is of course the legal guidance just to mention one or two important issues when we talk about innovation of course IP intellectual property is an important topic here and has to be well maybe even sometimes mediated between the European culture and the Brazilian culture so there are many things that we found out that need to be done to really help stimulate that innovation is going on in practice and that is in a nutshell what Enrich will do we're starting as I mentioned in January and just to have a brief overview of what all these activities and services include I would like to show you a very short video it's just two minutes to get a good impression of what Enrich will do for all of the innovation actors from the Brazilian and the European side and I will be happy if you get in touch with us and help us to promote this hub here to really foster the collaboration and innovation between Europe and Brazil so please could we see the video Brazil is not just home of coffee carnival and Christ the Redeemer it's one of the world's most biodiverse and socio-culturally diverse countries as well as a world leading example of what can be achieved in renewable energy it's the fifth biggest country in the world the seventh biggest economy and a leader in the bio fuel industry and a world class player in nanotechnology the European Union is one of Brazil's main trading partners and is already benefiting from this innovation and from cooperation in research technology and entrepreneurship but many Europeans don't know where to start meanwhile in Brazil organizations are asking similar questions Enrich Enrich is the European network of research and innovation centers and hubs Enrich in Brazil was set up to answer these questions and more and to enhance cooperation in research technology and entrepreneurship between Europe and Brazil through events and activities that allow organizations to connect share and learn via the extensive and rich network specialized advice and support to help European academic industrial and commercial organizations engage in research innovation and business in Brazil customized market analysis and legal advice strategic planning and business model development access to funding opportunities training on various topics such as technology transfer communication or fund acquisition work space and secondment opportunities our mission at enrich is to connect these two great regions and to ensure a good flow of communication and cooperation between European and Brazilian research and business organizations find out how you can get involved visit our website thank you very much if you are interested in enrich we have some flyers also out there when you are leaving the room on the table so please take the opportunity and get in touch with us to see what we can do together thank you very de uma maneira mais ampla, mas ambos os programas têm áreas de contato muito claras e que certamente vamos procurar explorar nos próximos meses. Eu gostaria de então, creio que temos tempo para ouvir algumas perguntas, nós temos um microfone na sala que eu pediria aos colegas para disponibilizar e se alguém desejar fazer uma pergunta, faça um sinal para que possamos identificar. Eu gostaria de iniciar com duas perguntas, uma para cada um dos expositores. Ao senhor Fábio Eon, eu gostaria de perguntar o seguinte, uma das fortalezas das Nações Unidas é a existência de uma diversidade de agências com mandatos específicos, mas que dialogam entre si e que se complementam, de certa maneira, na área de ciência e tecnologia, pela transversalidade, com certeza, além da Unesco, outras agências, inclusive com a operação no Brasil, têm uma participação muito relevante. Então, eu gostaria, se eu pudesse talvez mencionar um pouco, como no âmbito do sistema das Nações Unidas e operando aqui no Brasil, como vislumbra essa possibilidade de cooperação dentro desse novo espírito que nós temos, de promoção de inovação, de aproximação com o fortalecimento da cooperação internacional. E, ao fazer essa pergunta, eu reitero nosso interesse em nos valer dessas fortalezas que vemos nas Nações Unidas como um espaço global de disseminação de melhores práticas, de aproximação entre países. Mas gostaria de ouvir a sua apreciação também sobre esse ponto. Embaixador, obrigado pela pergunta. Eu vou, se me permite, eu vou até responder indo um pouquinho além, mas falando um pouquinho para dentro da casa da Unesco. Eu acho que a Unesco, por muito tempo, trabalhou em caixas estanques. Eu mencionei os cinco programas da Unesco, educação, ciências naturais, ciências humanas, comunicação, cultura. E esse é um esforço que a gente tem que tentar superar, de tentar trabalhar, sair dessa lógica de caixinhas e trabalhar de forma mais intersetorial dentro da casa, dentro da Unesco. Até porque esses desafios que estão postos aí não são monopólio de nenhuma ciência em particular, mas a gente tem que somar esforços entre as áreas competentes da Unesco. Então, quando a gente desenvolve um projeto de ciência e tecnologia, a gente sempre dialoga com a área de comunicação, porque muitas vezes tem interfaces que são interessantes. Na área de direitos da pessoa com deficiência, por exemplo, que é uma questão de direitos humanos, a gente tem também conversado muito com colegas da área de ciência e tecnologia, com a área de comunicação e informação da Unesco. Então, esse é um esforço interno, interna corpórea, que a gente tem tentado resolver. Agora, voltando à sua pergunta, embaixador, em relação ao trabalho, vamos dizer assim, interagencial dentro do sistema Nações Unidas, a gente tem atuado em duas grandes frentes. No Brasil, temos a sorte de ter várias agências presentes no território brasileiro, com a feliz coincidência de várias delas estarem aqui em Brasília. Então, o sistema ONU se reúne com alguma periodicidade, o que a gente chama de UNCT, UN Country Team, pelo menos os chefes de agência se reúnem a cada mês, para definir uma pauta comum, uma agenda comum. E temos grupos de trabalho, grupos temáticos, grupos específicos. Aqui no Brasil, nós temos um grupo permanente que lida com questões de gênero e raça, outro de juventude e outro que é coordenado pelo UN AIDS, que é ligado à educação preventiva, HIV AIDS. Mas hoje não temos nenhum grupo de ciência e tecnologia. Então, acho que até é uma provocação interessante, talvez o Ministério queira encampar isso, ou encampar essa provocação junto ao sistema Nações Unidas, para que a gente tente, talvez, com o corpo técnico nosso aqui em Brasília, coordenar um pouco da experiência da Unesco, do PNUD, das demais agências em relação a isso. Agora, uma coisa que foi positiva e que tem ajudado as agências a trabalhar um pouco fora de suas casas, de suas caixinhas, tem sido a própria Agenda 2030 dos ODS. Então, os ODS são transversais por natureza, não há nenhum ODS que seja monopólio particular de qualquer agência. É claro que a Unesco, por exemplo, vai ter uma preponderança no ODS-4, de educação e a OPAS, nas questões de saúde e por aí vai, mas os ODS se dividem em metas que são realmente transversais e que necessitam de um trabalho interagencial do sistema ONU muito forte. Então, isso ajudou também esse esforço de estimular as agências a trabalhar de forma mais integrada, o que a gente chama de One UN, que é um desafio grande em um cenário que a gente vive uma crise de multilateralismo. Acho que é uma provocação interessante essa agenda. Mas eu deixo aqui essa sugestão. De repente, a gente pode pensar, sim, em um grupo de trabalho específico para questões ligadas à ciência, tecnologia e inovação. E a Unesco, certamente, teria total interesse de ajudar, facilitar esse diálogo com as agências. Muito obrigado e agradeço a sua resposta e já antecipo que é um tema que vamos examinar com grande interesse, porque sempre me parece que é muito relevante aproveitar a experiência das diversas agências e essa sinergia que é criada quando se junta em torno de um objetivo comum, me parece algo muito relevante. Para o Sr. Marcos, Will, eu faria a seguinte pergunta. Os ecossistemas de inovação mais maduros, como São Francisco, Vale do Silício, envolvem, normalmente, um alto número de empresas estrangeiras, que interagem de forma criativa e produtiva com o ecossistema local. Normalmente, o investidor de capital de risco busca encontrar, pelo menos, três nacionalidades diferentes numa mesma equipe de uma empresa, que costuma ser visto como sinal de que a capacidade inovadora daquela startup é superior. No caso dos ecossistemas brasileiros, com a exceção de alguns poucos setores pontuais, baixa ainda a exposição a parceiros internacionais, o que muito limita a capacidade de se lançar globalmente. pela sua exposição, ficou claro que a Invit está iniciando ainda as suas atividades, então, talvez, é uma pergunta que não seja, nesse momento, talvez, muito justa de lhe fazer, mas eu lhe perguntaria, porque, ao mesmo tempo como nós estamos também fazendo planejamento para o ano que vem, em torno de startups, de outras iniciativas, se, no âmbito da Invit, já haveria algum planejamento, algum plano que envolva essa aproximação, inclusive com a vinda de empresas de startups da União Europeia ao Brasil, para participar de eventos, ou estar em contato com empresas e agentes do sistema, porque isso seria, de uma certa maneira, o espelho do que nós estamos procurando fazer no startup do Brasil. Então, eu faria essa pergunta. Então, mesmo só iniciando as nossas atividades aqui no Brasil, a gente tem um plano, sim, e posso falar um pouquinho disso. Um público-alvo muito específico e importante são os startups, então, eu fiquei até muito interessado e feliz de aprender hoje com os colegas do senhor aqui, do Itamaraty, que já tem esse programa Startout, que pode ser uma boa oportunidade para inserir atividades que já estão acontecendo nos dois lados para aproximar essas iniciativas assistentes. Isso é uma abordagem do Enrich, de não inventar a roda uma segunda vez, mas de realmente incorporar várias iniciativas, organizações que já estão trabalhando nessa área. Então, a gente já pré-combinou que no ano que vem vai ter uma imersão lá em Berlim, como eu entendi, uma visita de uma delegação de startups brasileiras, acho que a gente já vai tentar juntar essas atividades. Um pouquinho mais concreto do que o Enrich, em geral, vai fazer e vai oferecer para esse público-alvo das startups. Primeiro, no nível de uma empresa, uma startup individual, a gente vai ter capacitações, treinamentos para começar, o que eu preciso para realmente começar um negócio, para estabelecer uma filial, alguma coisa lá. No outro lado, porque, claro, não só os sistemas legais, os mercados funcionam diferentemente, mas também a cultura, também na inovação é diferente. Então, como mediar entre essas duas culturas, uma boa parte, são treinamentos, são esses eventos que a gente vai promover e organizar, são essas visitas, viagens, negócios para conhecer, não só parceiros individuais, mas também para entrar em contato com o ambiente de inovação lá no outro lado, ou seja, esse para mim é o próximo nível, o mesmo nível nesse sentido, que é um outro público-alvo também, são os intermediários, por exemplo, parques tecnológicos, incubadoras, incubadoras e esse tipo de organização. Por exemplo, no nosso consórcio já é, a gente já tem o parceiro IASP, que é uma associação de parques tecnológicos internacionais, onde, por exemplo, a Amprotec faz parte, e daí a gente vai juntar todas essas iniciativas que já existem. Isso é uma valgagem para essa pergunta. Nós acabamos consumindo pouco tempo, mas queria, como eu anunciei, dar espaço para a pergunta. O embaixador Sérgio Moreira Lima, se alguém puder aproximar o microfone. O embaixador está aqui na primeira filha. Acho que é importante aguardar pela gravação. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a exposição dos panelistas e, em relação à exposição que foi vinda pelo representante da Unesco, no Brasil, e sobretudo a referência que ele fez à ODS-4, manifestar a ele a nossa disposição de colaborar com a representação da Unesco aqui. Como nós temos uma plataforma, uma plataforma muito importante, com 700 livros, plataforma que é um instrumento de conhecimento mútuo, essa plataforma, eu creio que ela pode ser muito útil, como eu disse de manhã, é uma plataforma que também tem muitas informações sobre ciência e tecnologia, tem manuais importantes e, enfim, tem servido, inclusive, para candidatos ao Instituto de Branco, à universidade. Então, é uma plataforma muito rica. E eu gostaria de verificar como nós podemos inseri-la no contexto do sistema das Nações Unidas, para que haja uma maior difusão. Já que o objetivo do ODS-4 é um objetivo genérico, nós podemos, com os nossos livros, sobretudo nos países lusófilos, dar uma contribuição muito grande, desde que haja uma rede com a Unesco, e que nos permita, então, alcançar esses objetivos. Então, fica aqui o oferecimento. E também, em relação à Enrich Brasil, ao Sr. Marcos Will, também eu me coloco também à sua disposição, para verificar como poderemos, enfim, convergir as nossas atividades, para promover um conhecimento maior, tanto do que nas nossas atividades, quanto também das atividades do Enrich, que são tão importantes para a inovação, para a educação e também ao desenvolvimento tecnológico do Brasil. Não só no Brasil, mas também fora dele, através da rede. Mas é isso. Não sei se teria algum comentário, se os senhores conhecem suficientemente a Fundação Alessandro Guzmão, para já reagir a essa minha provocação. Muito obrigado. Embaixador, vou fazer uso da palavra aqui, mas bem rapidamente, para não tomar muito tempo útil. De quem porventura tem alguma pergunta, mas agradeço a generosa oferta. certamente nós vamos aceitá-la. Eu falo sempre que a agenda dos ODS não é uma agenda das Nações Unidas. As Nações Unidas ajudaram a formatar essa agenda, mas é uma agenda da sociedade como um todo. É da academia, são dos países que a propuseram, é da sociedade civil. Então, essa oferta está mais do que aceita. A Unesco também tem se debruçado muito nisso. E uma das publicações que eu botei em tela é uma publicação que lançamos no sentido de trazer essa agenda dos ODS para dentro da escola, para dentro da sala de aula. É um plano de aula para o professor, para que os ODS, que é uma agenda que é muito extensa, a gente fala de 17 ODS, 160 metas e por aí vai, que seja uma agenda mais palatável, que as crianças, os adolescentes, consigam entender um pouquinho melhor esse compromisso. Então, esse convite está mais do que aceito. Quem coordena um pouco o esforço da Agenda 2030 tem sido o Pnud, mais especificamente o meu colega, o Haroldo Machado. Vou conversar com ele, mas certamente a Unesco e o Pnud teriam muito interesse nessa oferta, embaixador. Agradeço. Muito obrigado. Eu creio que ficou muito bem tomado nota, achador Sérgio, o oferecimento. E eu devo dizer também que fico muito satisfeito em ver como os diversos atores que estão envolvidos de alguma maneira estão se fortalecendo. Isso é algo que nos deixa muito gratificados em poder ver uma sinergia que vai se fortalecendo na nossa parte, onde também continuamente com o nosso apoio, com o nosso interesse em cooperar. Eu consulto se haveria interesse mais alguma pergunta ou comentário. Sim. Por favor, tenha a palavra. Boa tarde. Meu nome é Luiz Eduardo Conceca. Eu sou da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição de pesquisa de ciência e tecnologia em saúde. Então, de certa forma, é uma instituição pública. Eu acho que estou falando aqui em nome das instituições públicas. e é uma colocação. Seria interessante de ter uma resposta, mas também uma colocação da mesa. É importante verificar que, nessa discussão, foi colocada na parte da manhã por vários diplomatas, a importância da política de financiamento da ciência e tecnologia. Como que a gente vai realizar essas coisas se você não tem uma política de financiamento? E a política de financiamento é uma opção. E eu estou fazendo essa pergunta justamente pela apresentação do colega do Henrique, naquele filme que ele mostra, e que deixa bem claro o Brasil numa posição de sétimo lugar em termos de volume de produção. Este sétimo lugar, que pode ser lido como uma crise, nos coloca, junto às agências e aos países, numa categoria diferenciada. Nós não somos mais um país de recebimento de financiamento exterior. todos esses parceiros que falaram, e nós, das universidades, das instituições públicas, estamos vivendo essa questão na carne, neste momento, para fazermos, darmos um passo além em ciência e tecnologia hoje, com essas instituições, principalmente a União Europeia, a própria China, que nós estamos hoje fazendo um convênio grande com a China, todas essas instituições hoje pedem contrapartida da parte brasileira, porque nós não somos mais elegíveis para ficar recebendo. Por outro lado, nós estamos vivendo um momento de corte de verbo de ciência e tecnologia. A nossa instituição está vivendo um momento muito crítico de vivência institucional, de produção de tecnologia em saúde para a maior parte da população. Então, assim, eu gostaria que, de certa forma, porque, assim, cada país tem a sua especialidade, tem a sua especificidade, e o Brasil, em ciência e tecnologia, ainda depende muito das instituições públicas. Inclusive, para ciência e tecnologia do setor privado, a maioria desses pesquisadores são formados nas instituições públicas. Todos esses parques, ou pelo menos a maioria dos parques tecnológicos falados aqui nas mesas da manhã e da tarde, em termos de novas parcerias, muitas delas estão dentro das universidades públicas. Então, eu acho que é importante um fórum como este, interministerial, ter uma posição importante que nos beneficie e que nos capacite para dar conta dessas questões, para dar esse passo além, que, num terceiro seminário, a gente possa estar trazendo maiores contribuições concretas a essas questões. É um posicionamento, desculpe, mas é também um pedido de posicionamento também dos colegas, até o colega da Unesco como uma instituição multilateral. É uma instância importante de posicionamento também nessa questão. Muito obrigado. Bom, eu queria, eu acho que esse ponto que foi levantado é de extrema relevância e eu, de maneira nenhuma, gostaria de minimizar as graves situações financeiras, orçamentais, está sendo enfrentada pelo país como um todo, especificamente, o setor de ciência e tecnologia. Algo que extrapola, digamos, o que nós poderíamos aqui, especificamente, fazer ou propor, mas, de novo, é algo que tem uma importância que eu não, de maneira nenhuma, procuraria minimizar. temos estado em contato cotidiano com representantes do setor de ciência e sabemos as graves dificuldades para pesquisa, para manutenção de atividades e, sobretudo, no momento que se procura ampliar o escopo de ação, pode até parecer um pouco contraditório isso. Mas eu diria que as dificuldades não devem nos impedir de buscar novos caminhos e até de ser criativos em relação a problemas que a gente tem enfrentado. E eu também quero dar dois exemplos concretos de coisas que nós temos procurado fazer. Uma tendência e algo que tem se firmado de maneira muito clara no âmbito da nossa atribuição e nós vemos que tanto o MCT que outros atores de ciência e tecnologia também têm buscado, é ampliar, buscar ampliar o número e a participação de atores que também tenham interesse e que possam aportar recursos. eu cito um exemplo muito concreto, na semana passada eu participei em Bruxelas da oitava reunião do Comitê Diretivo Conjunto de Cooperação Brasil-União Europeia, comissão mista de ciência e tecnologia e tivemos duas partes da reunião, uma para repassar os tópicos de cooperação de tecnologia, ciências do mar, mudança do clima, etc., que é a parte tradicional e uma parte muito importante da reunião foi para discutir mecanismos de financiamento. e ali tivemos uma participação muito importante da presidente do CONFAP que reiterou o interesse das FAPs e das unidades estaduais de participar do esforço comum em ciência e tecnologia aportando também recursos em certos casos muito vultosos para a cooperação. Então, isso é algo que nos deixou muito satisfeitos, quer dizer, não minimiza nem afeta a situação financeira, mais contribui, com certeza contribuirá e essa participação do CONFAP, da FAPESP e outras entidades estaduais tem sido muito significativa para ampliar o volume de recursos disponíveis. e mais recentemente também tivemos da parte do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, também uma manifestação de interesse em atribuir e destinar recursos também muito vultosos para a cooperação voltada à inovação. Então, eu digo isso de novo, não de um ponto querendo minimizar nem afastar a discussão sobre recursos somente federais, mas dizer que outros atores têm se somado e isso tem nos permitido vislumbrar, não apenas manter, mas, inclusive, ampliar em determinados contextos a cooperação em ciência e tecnologia e inovação. é algo que me parece que são desdobramentos relevantes e, possivelmente, inclusive, motivados ou estimulados pela própria crise que vivemos, em que se buscam caminhos em que todos, em que muitos atores, além daqueles tradicionalmente já envolvidos na cooperação, estão se juntando, juntando esforços para poder, de certa maneira, suprir e aumentar essa massa crítica que a gente pode disponibilizar para a cooperação. É o que eu teria a comentar sobre isso. Eu tenho que o nosso tempo já esgotou, eu acho que a gente está tendo um debate muito interessante, as apresentações foram muito estimulantes, eu quero agradecer aos panelistas, todos que participaram, e como diretor do departamento, que, juntamente com o MCTIC e a Fundação Alexandre Guzmão organizou esse evento, eu não gostaria de concluir sem agradecer muito calorosamente todo o apoio que nós tivemos da parte da FUNAG, embaixador Sérgio Moreira Lima, da parte da MCTIC, assessoria internacional, chefiada pelo ministro Luiz Felipe Fortuna, também presente, sua equipe, da parte aqui do Itamaraty, a equipe da DCTEC, o deputado Luiz Fernando, o Juliano, Camila e toda a equipe, queria deixar esse registro público, porque por trás desse evento houve muito esforço e muita conjugação de esforços, de uma maneira muito positiva, então eu fico muito satisfeito com os resultados até agora, com certeza até o final ainda teremos mais elementos para nos congratular pela realização, mas gostaria de deixar esse agradecimento público. Muito obrigado. 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 Obrigado.